Que tinha nascido de dois anos para baixo, pensando em atingir Jesus. Mas ele veio com uma missão. Ele tinha um ministério a cumprir, por amor a minha vida e a sua vida. Esse Jesus, ao se tornar homem, viveu no meio das pessoas. O que me chama a atenção é que Jesus era o homem que vivia no meio dos pobres. Naquela época, quando o rei queria juntar mudidões, ele editava, criava um aneio e um edito, trocando-se por ordem do rei. Assim, 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 que todas as fontes, povos de línguas, se reúna, porque o rei queria falar. Mas Jesus não precisava de nada disso. Homem simples, simples, cheio da graça, cheio da moção. Onde ele passava, multidões o cercavam, o acompanhavam. Isso foi mexendo com o povo em Israel, foi mexendo com as autoridades. Tem esse homem, de onde veio esse homem, que não estudou, não custou as melhores faculdades. E milhares de pessoas estão lhe seguindo. Se nós não silenciarmos esse homem, ele vai tomar o nosso lugar. Temos que matar esse Jesus. Que mal, rei Jesus. Ressuscitou mortos, levantou paralíticos, expulsou demônios, andou sobre as águas, matou fome de pessoas. Era o que ele fazia, era só bem. Mas nós temos que silenciar esse Jesus. Era a missão do diabo. E esse Jesus, tudo sofreu por mim e por você. Rospito, humilhado, esbofeteado, zombado, escarnecido, por amor a esta mação. Por amor a esta terra, que foi criada por Deus. E depois de tudo isso, ele foi crucificado em uma deita. No meio de dois malfeitores. Mas havia uma promessa de Deus. E há uma promessa de Deus de salvação na sua vida. E esta salvação só vem de um ser. E esse ser é Jesus de Nazaré. Houve alegria no inferno. Porque Jesus estava crucificado. O diabo fazia festa. Porque era tudo o que ele queria. Silenciar Jesus. Mas a promessa de Deus. O ministério curto, que há aproximadamente três anos. Agora estava Jesus no materno. Mas a promessa de Deus. Que ao terceiro dia, a terra não suportaria o corpo de Jesus. A terra não ia prender o corpo desse homem. Porque a missão dele era salvar a humanidade. E para isso, ele precisava morrer. E ele morreu. Foi enterrado, sepultado. Mas ao terceiro dia, foi o único homem que foi sepultado. E ao ressuscitar, a terra tremeu. As rochas se prenderam. A Bíblia fala que quando ele ressuscita, homens que tinham morrido, ressuscitaram e foram vistos por muitos dentro da cidade. Ele é o único homem na face da terra que ressuscitou dos mortos. Nós conhecemos grandes homens, políticos e religiosos. E muitos homens famosos. Que morreram. E nós poderíamos citar nomes. Mas você conhece muitos da história. Todos eles morreram. E lá estão os seus restos mortais. Mas o único homem que ressuscitou e saiu de dentro da terra. E está vivo e vivo para todos sempre. Sentado à besta de Deus. É Jesus de Nazaré. Aleluia! Oh, aleluia! E aí eu quero levar você. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou levar você para alguns passagens da Bíblia. Olha o que a Bíblia fala no livro de 1 Timóteo capítulo 2, reciclo 5. Crase. 1 Timóteo capítulo 2, reciclo 5. Porque há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Homem. Não existe outro homem e outro nome ao qual eu e você devamos ser salvos. Não existe Buda, Maomé, Allan Kardec, Confúcio. Não. Só Jesus salva. É o único que ressuscitou. É o único que deu a vida por você. Ele falou que o seu caminho, a verdade e a vida e ninguém chegará a Deus se não for por esse Jesus. Eu quero falar para você, meu amigo, com todo respeito. Nenhuma religião muda a sua vida. Estamos aqui numa igreja evangélica, Assembleia de Deus, como tem milhares. Assembleia de Deus não muda a vida de ninguém. Quem muda a sua vida é Jesus de Nazaré. Dependendo da maneira da sua vida com Ele. A sua igreja nunca vai mudar a sua vida, mas Deus muda, depende de você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deixe-me levar você para o segundo versículo. Quero falar para você. Algumas pessoas acham que morrem e reencarnam. Não sei de onde tiraram isso. Mas a Bíblia tem. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Há uma filosofia barata e uma religião que dizem que o homem nasce e reencarna. Não existe isso, amigo. Há um homem que está ordenado a morrer uma só vez e depois chegaremos ao tribunal de Deus. Aleluia. E há uma falta de respeito tão grande com a humanidade. E tem alguns que dizem que é em carne, em cachorro, em cavalo. Isso não, meu amigo. O homem é a imagem e semelhança de Deus. E tem alguns imbecis que falam que o homem veio do macaco. Só se for ele e a família dele, porque nós tínhamos de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 2, versículo 21. Atos, capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Com todo respeito que eu vou ter que falar com você, porque eu quero que você saia daqui adençoado. Existem algumas pessoas que aprenderam errado. E como eu falei, é porque aprendem, porque ouviram falar. E é verdade que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir é a palavra de Deus. Mas aonde você estiver, anote o versículo, chame o pastor, chame o padre, seja lá quem for. E fale, eu quero que me mostre na Bíblia isto. Se não estiver na Bíblia, não aceite. É mentiroso quem estiver falando. Aleluia. Você não é obrigado a aceitar o que eu estou falando. Confira na sua Bíblia. Sua vida vai mudar. Aleluia. Tem pessoas orando a Pedro, a Paula, a João, a Maria. E a vida fala diferente. Senhor, me ensina a orar. Olha a oração que todo mundo conhece. Quem não conhece a oração do Pai Nosso? Mateus 6, 19, de 9 a 13. Olha como o Senhor ensina a orar. Portanto, vós foreis assim. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade. Tanto na terra como no céu. O Pão Nosso de cada dia nos é hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz a tentação, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Agora olha aqui pra mim como começa a oração. Pai Nosso que estás no céu. Não é Pedro, não é Paulo, não é Patrão, não é Maria. É Pai Nosso que estás no céu. Aleluia. E qualquer oração que passa disso é anátima. Leia a Bíblia, aprende a Bíblia. E você terá uma vida totalmente diferente. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Aleluia. Isso não é religião. É comunhão. É atitudes com Deus. Quero profetizar na sua vida. Temos três meses para terminar o ano. Se você tiver compromisso com Deus a partir de hoje, deixe de ser religioso. Não viva de religião, viva de comunhão. Viva de comunhão. E aí você vai ver que tudo vai mudar. Glória a Deus. Olha aqui pra mim. Presta atenção, por favor. Eu estou profetizando na sua vida do adversário que é tirar o foco do que é importante. Mas o foco é aqui. Olha pra Jesus e olha o que Deus está falando pra você. Ali vai acontecer o milagre. E está acontecendo agora na sua vida. Eu vou profetizar na sua vida. Se você tiver atitudes com Deus, em três meses sua vida vai mudar. Eu estou convidando você pra deixar de ser religioso. Aqueles que falam, eu não sei na religião de meu pai e nada vai morrer não. Olha como as coisas são. Estamos em um culto do amigo. Foi convidado dezenas e dezenas de pessoas. Preste atenção que eu vou falar. Quando se faz um convite para uma festa, quando se faz um convite para uma danceteria, onde vai ter uma festa, comida, bebida, regada, comida e bebida, se você convidar dez, vai onde? Quando você convida para a igreja, você convida dez, vem um quando muito vem. Mas o homem tem a misericórdia de Deus. Mas o que o homem tem feito para o Deus, que tem lhe dado saúde, faz alegria. Peça atenção aqui. O que o homem tem feito para Deus? Você ouviu o que eu falei? É claro, real. Quando se convida para vir para a igreja, é o lugar de adoração. Deixa eu chamar sua atenção aqui numa coisa muito importante. Você já parou para pensar. Você está aqui hoje. Perfeito, com saúde. Tchau, tchau, tchau.